Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o Lamento da Inocência. No episódio anterior nós terminamos praticamente tudo que precisávamos fazer lá naquela sala dos 5 áreas. Pegamos o White Orb também, que é um orb extra, eu imagino que posso mostrar isso. Pegamos praticamente todas as relíquias, só faltam duas que são as duas dropáveis de inimigos, que isso eu vou ver depois, no final do jogo, só que eu não vou queimar cabeça, talvez seja o termo. Queimar cabeça com isso agora, exatamente. Então praticamente a gente pegou tudo, só vou deixar nessa aqui que acho que é mais útil por enquanto. E agora como nós pegamos já os 5 Arbs, derrotamos os 5 Chefs, nós quebramos o selo para o Altar. E hoje será o episódio de história, então teremos história. Estou gravando logo em seguida do episódio anterior, então não sei o que vocês disseram ainda, mas nós temos os 5 Arbs aqui, olha só que beleza, e o selo ali de cima está quebrado. Então, fiquem com a história, obviamente. Vamos lá. Ah, tem que andar mais um pouquinho. Quebrei o clima agora, é legal, né? Quebrei o clima agora, é legal, eu sou o mestre do clima, Walter Bernhard. Ainda maravilha, Sarah! Não espere mais um instante. A sua senhora está aqui! Sarah! Por que? Por que não ela responderá? Parece que a senhora está cansada. Hmm... Parece que você também está. Você também, resta um tempo. O que? Bem, essa espécie é o Ronaldo, não é? Não pode ser. Minha ataca não funciona! Entendi. É o mesmo que aquela noite disse. Muito bem. Você conseguiu isso tão longe, eu lhe retorno como recompensa. Sarah! Eu vou estar na sala de trono, no alto alto. Eu espero que você faça isso aí... Vivo? Léon! Léon, você é você? Você está acordado, obrigado. Um amigo está esperando por nós. Vamos ver ele primeiro. Sara, por aqui! Sara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa raqueta? Rinaldo! Sara, de repente... Oh, não! Você vai dentro! Mas... Não há nada que você pode fazer! Espere tranquilo dentro! Tudo bem. Por favor... Cuidado Sara. Como está a Sara? Ela está dormindo na frente. O que aconteceu no mundo? O que aconteceu no mundo? A barriga em torno a esta casa... Ela respondeu. O que você está dizendo? Isso... Isso não é possível! Isso não é possível. Não há problema esconderá-lo. Então, eu vou te dizer plainmente. Essa garota foi pintada pelo vampiro. Você está mentindo! Isso não pode ser! Por que eu mentirá-lo? Você deve acertar a verdade! Por favor... Me diga que você está mentindo! Ela não é um vampiro ainda, para ser preciso. Ela não será nem consciente disso. Mas, quando o tempo passa... Ela vai devagarmente perder a sua humanidade... Como minha filha. Tem alguma coisa que eu posso fazer? A única coisa... É derrotar Walter... imediatamente. Não há outra maneira? Não há outra maneira, mas... Não há outra maneira. Não há outra maneira, mas... Me diga! Eu vou fazer nada! Então, deixa eu te perguntar isso... Você vai matar aquela garota. O que você está dizendo? Se você fizer o espelho completo... Você pode destruir ele. Mas, para fazer isso... Você precisa de uma alma tachada. Uma que confia em você... E uma que você pode confiar. Eu abandone tudo para salvar Sarah. Eu poderia... Eu nunca poderia fazer uma coisa assim. Mesmo sabendo que ela não é humana... É uma coisa difícil de fazer. Eu não estou surpreendido. Ela é realmente? É Sarah realmente? Não há dúvida sobre isso. Eu confirmou a graça. O fato de que a burial responde... É uma prova de tudo mais. Sarah! Ela nos ouviu agora? Ela nos ouviu agora? Sarah! Por favor! Estou a ficar longe! Sarah! Estou a ficar longe! Calma! Você... Você ouviu nós falarmos? Está bem. Por favor! Confira em mim! Eu vou te salvar! Eu vou! Você vai ver! Eu aprecio como você se sente. Mas eu... Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu posso sentir isso. Eu... 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 Eu sei, Reinaldo. Eu sei. Mas... Eu sei. Mas... Eu... 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 Reinaldo! O que eu tenho que fazer? Então... Você decidiu. Você devolvido... Covenante com a alma da Sera. Focante seu espírito na Sera. Tudo se torna um em infinito. A alma amada se unha. A alma desigual e desigual. Sua sangue aceita sua amada. A alma desigual e desigual. A alma desigual e desigual. Agora, use a arma contra Sera. Eu te juro que não mais vai sufrir seu destino. Obrigado, Leon. Sera. 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 Ah, eu tô com um pouquinho de dinheiro, mas não vou comprar nada. Então é, agora nós temos o chicote Vampire Killer. O matador de vampiros, finalmente. É, olha só que legal. E sim, é assim que ele foi feito, criado. Uma triste história. Aí você vê o nome do jogo. O Lamento da Inocência. Aí tá a inocência sendo lamentada? Talvez, é. Que é a vida da Sarah, que é o amor do Leon. E ele teve que matar ela pra conseguir a vingança e tals. Pra conseguir derrotar o Walter e se vingar por ele ter feito isso. Ou seja, Walter, você está ferrado nas nossas mãos. No próximo episódio você vai se ver com a gente. A gente vai entrar aqui na última área do jogo. E acabar com a sua raça de uma vez por todas. Com o nosso chicote Vampire Killer. Mas isso no próximo episódio. Espero que todos tenham gostado. Hoje foi só história como dito. No próximo episódio a gente vê mais. Eu não vou salvar agora não. Porque eu não sei como é que ficou com a gravação. Vou dar uma olhada depois. Mas aí no próximo episódio a gente começa a partir daqui. E reta final do jogo, pessoal. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.